Olá, você amigo ouvinte do podcast Papo de Turma, me chamo Felipe e hoje estamos aqui com mais um episódio do Plantão de Turma. E eu vim te contar uma novidade aqui, você que é cooperado de uma cooperativa de crédito, sabia que você está protegido? E essa proteção tem nome, se chama FGCOP. O FGCOP é uma sigla que significa Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito. É uma associação civil sem fins lucrativos que protege os depósitos e investimentos dos associados das cooperativas de crédito e dos bancos cooperativos do Brasil. Ele cobre até R$ 250 mil por pessoa e por instituição, em caso de intervenção ou liquidação extrajudicial da cooperativa ou do banco cooperativo. E para se associar ao FGCOP, as cooperativas e os bancos cooperativos devem fazer uma contribuição mensal de 0,0125% sobre os saldos das contas garantidas pelo fundo. O FGCOP é regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN, e é fiscalizado pelo Banco Central do Brasil. Ou seja, muito mais segurança para você cooperado. E lembrando que quem quer saber tudo certinho, tim-tim por tim-tim, é só entrar no site oficial do FGCOP. Então, gente, muito obrigado a você que me ouviu até esse momento. Um abraço e até a próxima!